Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. E aí minha gente, tudo certinho? Sextou e juntos aqui novamente para falarmos de Vasco. E antes mais nada eu gostaria de pedir a você, caso seja a sua primeira vez, que assista os vídeos e as lives e gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99, se bem que está com uma promoção, você consegue ser membro agora a partir de R$ 1,99. Então aproveita aí o desconto e ajude a gente a permanecer no ar. Se você quiser ajudar mais, você tem a opção do Pix, no Radar Vascaíno, arroba gmail.com, no Radar Vascaíno, arroba gmail.com. Inclusive tem o QR Code aqui do lado e você pode também nos ajudar, basta você apontar sua câmera. E também aproveita e segue a gente nas redes sociais, Instagram, arroba no Radar Vascaíno e no Twitter, arroba Radar, underline Vascaíno. Muito que bem. A capa que eu fiz agora aí desse vídeo, ela é uma capa bem representativa, porque a pergunta é a seguinte, a gestão da 777, carioca, barca, seja lá o que for, sempre disseram que é profissional. Muito bem. Aí você vê que ontem saiu no GE a seguinte matéria que eu vou até tentar espelhar aqui com vocês, porque realmente tem que ter alguma coisa errada, né? Não dá pra gente entender determinadas coisas que acontecem no Vasco. Tá aí. A matéria é a seguinte, Vasco se acerta com o Júnior Urso e encaminha primeiro reforço para 2023. Aí tá dizendo que de saída do Orlando City, dois Estados Unidos, volante de 33 anos, tem negociações avançadas com o Vasco e chega ao Brasil nos próximos dias para realizar exames médicos. Segundo a matéria também, o Cruzeiro estava de olho no jogador, né? Então tá aqui o Júnior Urso, que provavelmente deva ser a primeira contratação pra essa suposta reformulação do Vasco, aliás, suposta não, né? Que vai ter que ter uma reformulação, senão, né, meu amigo, não vai dar pra... ter time pro ano que vem, né? Cai logo na primeira... na primeira... no primeiro turno do brasileiro se manter esse time. Então você vê aqui, ó, o Júnior Urso sendo anunciado aí praticamente como o primeiro reforço pra 2023. E você também tem umas outras matérias aqui que eu vou colocar também, só um minutinho? Onde é que eu coloquei? Pã, 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 onde é que tá? Tá aqui. É essa aqui. Deixa eu passar pra cá de novo. Que eu acho... tem que ter alguma coisa errada nessa história toda, cara. Não é sacanagem, não. Não dá. Aí eu pergunto, cadê essa gestão profissional? Tá aqui, ó. Você entra aqui, essa aqui é o site do Vasco Notícias, aí você vê, reforços do Vasco para 2023, todas as contratações cogitadas. Isso aqui é uma matéria. Aí você tem aqui, ó, Vasco está interessado em Paulo Henrique do Atlético Paranaense. Vasco estuda propor contrato de seis meses a Nenê, podendo renovar até o fim de 2023. Olha só. Vasco estaria interessado em Matheus Henrique do Sassuolo da Itália. Juninho Capixaba do Portareza interessa ao Vasco. Alain estaria disposto a negociar com o Vasco para um possível retorno em 2023. Lateral do Tolima e da Colômbia, Júnior Hernandes, teria sido oferecido ao Vasco. Aqui também, na matéria, está dizendo aqui, ó, que o Anderson Conceição renovou até dezembro de 2023. E ainda tem mais, né? Tem mais especulação aqui, ó. Pedro Raul viria para comandar o ataque do Vasco em 2023. aqui está dizendo que o Vasco pode receber dois milhões por Evander pela transferência para o Portland Timbers, né? Enfim, tem várias coisas aqui, gols de Marcinha, atacantes também acogitado no Vasco. Tem várias especulações aqui. Deixa eu até abrir essa parte dessa matéria aqui para dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Nomes e reforços. Júnior Hernandes, oferecido, Marcinho, ex-Fortaleza. Vou tirar essas propagandas aqui. Alan. Era o que eu já tinha falado ali, ó. Mateus Henrique, Júnior Capixaba, Juninho Capixaba, né? O Pedro Henrique. Esse aqui não sai não, gente? Não, né? O goleiro Rafael, que é reserva lá do Atlético Mineiro. O Júnior Urso. O Marcelo Groi. Né? Terence. Esse aí, sim. O goleiro Kehler, do Internacional. O Pedro Raul, do Goiás. Muito bem. Até aí, até aí, são especulações e você fica naquela, né? Bom, pelo menos o Vasco está se mexendo para contratar, não é verdade? Mas a pergunta é a seguinte, cadê o treinador? Cadê o treinador? Como é que você começa a especular e até tentar, de repente, fazer contratações, como, por exemplo, o Júnior Urso, que, segundo a matéria do próprio GE, ele já seria o primeiro reforço para 2023, sem você ter um treinador? E se o treinador não quiser ou não quisesse trabalhar com o Júnior Urso ou com esse tipo de jogador? Não estou dizendo se ele é bom, se ele é ruim, se é uma maravilha, se é uma porcaria, não estou dizendo isso. Eu só acho que para uma gestão que se diz profissional, você tem que começar com os cargos que vão dar a diretriz do trabalho. Então, não adianta você sair trazendo vários jogadores sem ter o técnico. Aí o técnico chega, olha, são esses jogadores aí que você tem que trabalhar. Então, ele não vai ter liberdade para escolher os jogadores? Não vai ter como ele dar uma lista, olha, eu quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. É isso? É essa a gestão profissional? É assim? Que até a 777 pretende trabalhar no Vasco? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Por mais que você tenha a simpatia de que o futebol foi vendido, é a solução, é o jeito que a gente tem, tudo bem, eu estou dando tempo ao tempo. Agora, a crítica vai ter que ter. Como é que você contrata um jogador ou especula um jogador sem ter o técnico? Se fosse um jogador de renome, se fosse um jogador extrasérie, daqueles inquestionáveis que você pode contratar que é a torcida banca, tranquilo. Agora, você contratar esses tipos de jogadores aí, mas sem ter o técnico para dar a diretriz do trabalho, aí não dá, né? Aí não tem como. Segundo ontem também informações lá do Twitter do Atenção Vascaínas, parece que o racha na diretoria ou na administração ou no grupo que assumiu o Vasco da Gama naquele golpe de 2020, começou a rachar, já que parece que o VP, né, o VP de marketing, o Vitor Roma, mais o Adriano Mendes e o Zeca Bolhões, né, parece que eles pediram demissão e aí deve ser de repente para quê? Para uma nova composição de chapa, já que provavelmente o Carlos Roberto Osório deva vir ano que vem pleiteando algum cargo na diretoria, não sei se ele vem como presidente, se ele vem como vice-presidente, como é que vai ser dessa vez? Será? Será uma manobra dessa turma para voltar a ativa no Vasco? Não sabemos, né? Mas, por enquanto, é o que a gente tem aí de informação, pelo menos o Vitor Roma eu vi que parece que realmente pediu demissão em relação ao Zeca Bolhões, que eu acho que era o VP financeiro e o Adriano Mendes, ou é o Adriano Mendes que é o VP financeiro, não lembro direito, eu sei que eles pediram aí, também parece que pediram a demissão. O que você acha aí desse racha dessa turma, né, que já vem do Vasco, desde outros carnavais, em relação a isso, ou seja, uma nova composição de chapa seria isso? Comenta aí e aí depois a gente debate esse assunto, tá bom? Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora e no radar Vascaíno volta mais tarde um pouquinho e lembrando que logo mais tem a nossa live bate-papo de sexta-feira a partir das 21 horas e eu conto com você. Deixe aí seu like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê. Valeu!